Fala meus amigos, tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olha a raidade que eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês hoje, hein? Citroën Picasso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui essa caixa de câmbio que é uma joinha rara hoje em dia, é difícil de ver essa caixa de câmbio, tá? Por alguns motivos até, porque ela é uma caixa muito boa na verdade, não dá problema, é bem difícil de dar problema, é uma caixa muito, muito boa mesmo, tá? Se o mecânico independesse dessa caixa aqui, morreria de fome, vamos dizer assim. Então vou desmontar pra vocês aqui, vou mostrar por dentro, desmontar como é que faz, vou mostrar pra vocês como é que faz, desmontar ela, né? Por dentro não tem nenhum parafuso, só nessa parte aqui, ó, tampinha da quinta, aqui intermediária, capa seca, tá? Então vou desmontar aí pra vocês, tem um vazamento bem grande aqui, vou ter que tirar também, essa aqui é interessante também que a coroa, ela sai pela lateral aqui, ó. Então vou ter que tirar isso aqui também, tudo, pra ver o porquê que tá fazendo esse vazamento aqui. Eu acredito que foi isso aqui que estragou a caixa, ó, esse vazamento grande foi escoando o óleo e acabou o óleo e detonou toda a caixa de câmbio aí. Então vou mostrar pra vocês aí, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senão já os parafusos não saem. Aí, já dá para ver a pinta. Para que esse parafuso aqui, se não me engano, é vinte e oito. Não é bem esse, mas vamos ver. Vamos tirar esse pino e tem um anelzinho aqui também. A gente vai tirar o anelzinho ali também. Só o pininho. Só as chavetinhas aqui agora. Subiu a chaveta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai aparecer. Ó, aqui é só tirar a quinta. Mesmo esquema, colocar um parafuso ali para não estragar a rosca. Aquele velho esqueminha de colar um parafusinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera que estava a chaveta ali. tamo! Recuperamos ela. Esse aqui por enquanto eu não vou tirar só. Só preciso eu tirar esses dois aqui ó. Que segura o avogamento. Aqui tem esse e esse Que se tiver boa O escronizado Eu não preciso tirar esse Se tiver ruim o escronizado eu vou ter que tirar esse também Essa polpa aqui no caso Então aqui essa parte Está liberado Tem um anel escondido aqui Já era Deixa eu tirar esses 11 agora da volta Ele está desmontado Beleza Só esses dois 11 agora E o parapas 13 aqui Da ré Só esse aqui E os dois 11 Os dois 11 prisioneiros Foi aí Está desmontado O caixinha do Picasso Vamos ver a surpresa agora O que aconteceu Ela está fazendo um barulho Eu acredito que era A questão do óleo Caralho Cadê a entrega Caralho 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 Isso aí Olha o tamanho Olha o que é Engrenais da segunda Olha ali Quase forjado o negócio Meu Deus Você não quebra por nada Olha a primeira lá também Olha a primeira e segunda Descala Agora aqui para desmontar É bem fácil Tem que desplugar Isso aqui primeiro Muito fácil Precisa tirar Precisa tirar Pino Não precisa tirar nada Só fazer isso aqui Tira isso aqui primeiro E aqui ele vai sempre assim Quer ver Já tirei a ré Ó É barbaco Vou dar uma olhadinha agora Ver se comeu os garfos aqui Tá com barulhão na lenta Sincronizado 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 não presta Olha ali Lá Tá vendo que tá liso Olha como é que tem que ser Ó Bem fininho Lá Até a cor muda Lá liso Sincronizado não presta Isso aqui foi de andar Com pouco óleo Daí ficou forçando Daí ficou forçando Vamos ver Da primeira e segunda Primeira e segunda Não tá tão ruim Não Vou ver pra revisar Aqui Mas era isso pessoal Mais uma caixinha desmontada Já compartilha esse vídeo aí Pra aquele amigo Que tem Um citroen Mostrando que realmente É uma caixa de câmbio muito boa Só tem que cuidar mesmo O nível do óleo Essa aqui estragou Por causa desse retentor aqui Esse retentor aqui Por um bom tempo Seguro tava Dando uma babadinha Foi até acabar Com todo o nível do óleo Faltar o óleo na quinta Aqui ó Com certeza Faltou óleo na quinta Por isso que ele tava fazendo Um barulhão Então deixa de se inscrever No nosso canal né Dá essa força pra nós aí Pra nós continuar Fazendo mais vídeos Como esse Mostrando pra vocês O dia a dia da oficina E mostrando alguns segredinhos Também aí da mecânica Tá bom Um grande abraço Fica com Deus